Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Miss Lady Soares e hoje nós teremos mais um vídeo da série do desafio financeiro aqui no canal. Já estamos no nono mês e faltam apenas três meses para acabar o ano e para acabar o desafio. E agora eu quero saber de você, quem está aqui desde o primeiro mês, quem está conseguindo fazer todos os depósitos do desafio? Conta aqui nos comentários que eu quero saber, tá? E agora vamos saber qual é o valor que você precisa depositar no nono mês do desafio financeiro. Vamos lá? Se você iniciou o desafio guardando R$ 0,25, hoje você deve guardar R$ 37,50. Se você começou o desafio guardando R$ 0,50, no nono mês deve guardar R$ 75,00. Se você começou o desafio com R$ 1,00, no nono mês deve guardar R$ 150,00. Se você iniciou o desafio com R$ 2,00, no nono mês deve guardar R$ 300,00. Para quem iniciou o desafio começando com R$ 3,00, no nono mês deve guardar R$ 450,00. Para quem começou o desafio com R$ 4,00, no nono mês deve guardar R$ 600,00. E para quem começou o desafio com R$ 5,00, neste nono mês deve guardar R$ 750,00. Se você está assistindo o desafio financeiro aqui no canal, sabe que todos os meses eu mostro o meu depósito na prática. Então agora eu vou mostrar para você qual foi o investimento que eu escolhi fazer para o depósito do nono mês. Vamos lá. Para o depósito do nono mês, eu escolhi fazer uma aplicação no CDB prefixado, rendendo 14% do CDI com prazo de 6 meses. Essa aplicação foi feita no mês de junho, porque quem está acompanhando o canal sabe que eu comecei o desafio ainda em 2021. E comecei a gravar os vídeos somente em janeiro. Então por isso que esse depósito foi feito no mês de junho e ele está sendo lançado aqui no canal somente agora no mês de setembro. Então essa aplicação foi feita no mês de junho e o vencimento dela já é agora no mês de novembro. Após fazer o depósito do nono mês, 55% da minha meta total já foi concluída. E faltam apenas três meses para acabar o desafio, mas ainda falta quase metade do valor que a gente já poupou para concluir esse desafio, certo? E por que que isso acontece? Porque esse é um desafio crescente. Você começa com uma moedinha e toda semana você vai aumentando esse valor. É como se você estivesse tentando superar o seu desafio. Você começa com uma moeda de um real e na semana seguinte você aumenta esse valor para ir se desafiando a poupar cada dia mais. Para quem não sabe, esse desafio que eu estou fazendo aqui no canal eu comecei guardando três reais. Então por isso que o depósito de hoje é 450 reais. Porque esse é o valor que tem que guardar se você estiver fazendo o desafio com três reais. E agora que você já sabe quanto que você precisa guardar no nono mês do desafio financeiro, já viu o meu depósito na prática, eu vou passar agora sete dicas para você que quer alcançar os seus objetivos ainda em 2022. Primeira dica, comprometa-se com o seu objetivo. Coloque ele como prioridade no teu orçamento. Segunda dica, transforme o seu objetivo em meta. Transformar o objetivo em meta é colocar um prazo de início para começar a alcançar esse objetivo e um prazo final para que você consiga alcançar esse objetivo. Terceira dica, faça um plano dentro da sua realidade. Não adianta você querer alcançar o seu objetivo mais rápido, poupando muito mais e deixando o seu orçamento sufocado. Quarta dica, fuja do imediatismo. Muita gente quer alcançar os objetivos financeiros rapidamente e aí vai atrás de crédito para antecipar esses sonhos. Quinta dica, poupe todos os meses. Não importa que seja pouco, o importante é você poupar um pouquinho todos os meses. Dessa forma, se você não conseguir juntar o valor total do seu objetivo, pelo menos você vai ter um bom valor guardado para você dar uma boa entrada e diminuir a quantidade de parcelas que você quer alcançar esse objetivo. Sexta dica, fuja das distrações de coisas que te faz perder o foco e deixar de poupar para os teus objetivos financeiros. E a sétima dica, se você quer alcançar os teus objetivos financeiros mais rápido, o que você pode fazer é buscar uma forma de aumentar a tua renda, assim você vai conseguir poupar mais sem fazer grandes cortes no teu orçamento. E esse foi o vídeo do nono mês do desafio financeiro aqui no canal. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí